O que eu digo é que tu não me deixas tentar alcançar o que eu posso ser E só te deixas, não dá mais, não vai mais voltar a acontecer Porque eu quero é curtir, eu quero me divertir Eu quero ser eu a decidir, eu quero viver, eu quero ser livre para escolher O que é... I said, hey, what's going on in our same way No chance to be close to him Although I know I'll never find another No chance to live with me Did you get off your fast? Tell me, was it good? Was it good? Was it good for you? Did you win that race? Did you score that point? Oh, that goes so fucking cool, fucking cool now D 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.